Numa altura em que as duas equipas, tal como a equipa de arbitragem, vão entrando para as quatro linhas para daqui a pouco termos então o início desta partida. Dizer que da classificação temos o Petro de Holanda B a comandar esta liga de futebol de Holanda com 38 pontos, de resto o Petro de Holanda que foi o campeão da primeira futebol. Boa tarde, Saxantes, que é vindo a fazer uma competição, vamos então ter esta liga de futebol e do ano assim que dois anos de futebol, os lugares diferentes da classificação e que no som histórico levam uma vitória cada e um empate, que nota algum equilíbrio entre as duas formações. Boa tarde, meu caro Augusto Aris Mendes, extensivo a todos os internautas da TV Belas. Estamos em direto no campo do R20 para assistir mais uma partida de futebol na Liga Provincial de Futebol de Holanda entre o décimo classificado Luanda City com 18 pontos e o décimo primeiro Elite Real com 16. Portanto, uma diferença de dois pontos. Estão em campo a equipa mais ofensiva, que é a equipa do Elite Real com 24 golos e a menos batida, a Luanda City com 17 golos. Isso quer dizer que, do ponto de vista ofensivo, a equipa de Liga Real tem realmente alguma predominância e a coesão defensiva do Luanda City é evidente. Aliás, revelam que são duas equipas que, por um lado, uma é mais ofensiva, como referimos, e a outra é mais defensiva. Vamos ver como será esta partida. É verdade, são duas equipas que estão em grande metamorfose, estão a crescer na prova. São duas equipas com elementos, do ponto de vista individual, têm argumentos, temos em campo muito talento, têm sido bem explorados. Por um lado, para o técnico do Luanda City, Vitor Covilhã, e por outro, o Rui Muniz, do Elite Real. É um trabalho que tem sido feito. Estamos de volta, e como o Augusto, felizmente, referiu muito bem, estamos de volta para esta segunda volta, frenética. É verdade, esperamos dessa segunda volta mais qualidade relativamente à primeira volta. Isso é que esperamos. É verdade que são jovens que têm aí aproximadamente entre 20... São equipas olímpicas, podemos dizer, menos de 25 anos. E esperamos que, nessa partida, é verdade que estão, têm que controlar a ansiedade, embora que a equipa do Luanda City, e aliás, o propósito deste jogo de antecipação é pelo facto do Luanda City estar em duas frentes. Neste fim de semana, deslocar-se-á à província do Quanzanorte, onde irá disputar com o Zaz uma partida da prova de apuramento, o excesso vira-bola. Também referir de que o Luanda City, a semana passada, perdeu por falta de comparência frente à equipa dos campos. É verdade que não sei como é possível estar a ser marcado dois jogos, um jogo da mesma equipa. Portanto, o Luanda City estava de fronteira e venceu por cinco bolas a duas o Guicosse de Cabinda. E também, nesta mesma data, estava programada o jogo de complemento para a Liga Provincial com os campos. E então... A demonstração de falta de comunicação entre entidades, que é uma conexão mais difícil. Sim, aliás, faltou comunicação, mas pronto, já foi homologada a primeira volta, por isso é que estamos na abertura da segunda volta. Vai iniciar a partida com 15 minutos, 15, 17 minutos de atraso. Portanto, isso implica dizer que, aliás, a pontualidade é um fator da disciplina. Está a rolar a bola. É por favor, aqui do M-20, campo afetua as questões de atraso de Santa Cruz, esta pergunta bem treinada, começando a fazer o lugar que a gente tem a apoiar a bola de Santa Cruz. Está a rolar a bola de Santa Cruz. Hoje de dia, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, agora vamos controlado esta partida de futebol, portanto a formação do Luanda Cinto vai estar empalada no meio-cabo contrário, no lado esquerdo conforme a taca, trocando a bola rentinha relva muito bem entre a sua equipa intermediária. A CIDADE NO BRASIL 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 Depois do lance que a formação do Elite fez entrar em apuros a equipa adversária, agora foi a vez da formação do Luanda Cinto tentar a sorte, mas a bola passou por cima da barra e é pontapé do baliza para a formação do Luanda Cinto. Olha, uma soberana oportunidade da equipa do Elite Real, o número 9 do Elite Real, o número 9 do Elite Real perdeu uma soberana oportunidade aos 5 minutos, portanto numa jogada de contra-ataque tirou mal as medidas o guarda-redes, fez o chapéu, mas a bola passou a centímetros da baliza do Luanda Cinto. Aos 5 minutos, o Edvano perdeu uma excelente oportunidade de gola para inaugurar o marcador. Muito bem, estamos com os 6 minutos jogados nesta primeira parte, o soberano oportunidade, esta perdida por Edvano, ponta de lança que tinha praticamente a baliza escancarada, fez mal as medidas e a bola ultrapassou, saiu para além da barra, dando pontapé de baliza ao adversário. Nesta altura, depois de começar a jogada, a camisola 24, que é o Felipe, não controlou o esférico, a bola ultrapassou a linha lateral, arremesso para a formação do Elite Real. A bola já reposta da quadra, dentro das 4 linhas. O capitão da formação do Elite deixa para o seu colega, que é o Silva, o guarda-redes, que este, sem contemplações, lança para em profundidade. Ganha novamente a formação do Elite Real, que vai embalada sobre o seu ataque, controlando a bola no seu lado direito, tenta fazer um passo para o seu colega da equipa, mas a recepção muito bem feita pela formação do Luanda City, esta que vai controlando o esférico no seu meio campo. Por parte dos seus centrais, que vai controlando o esférico, a procura do Felipe, este que faz um lançamento em profundidade, a bola cair nas mãos do Keeper, da formação do Luanda City, que é o Dido. Este deixa já para o seu colega da equipa, que é o Banito, abrindo mais para a esquerda para o Beni, esta em profundidade, mas a bola não chega ao seu colega da equipa. Um corte providencial por parte da formação do Elite Real, esta que vai fazendo a tentativa de lançar mais para o seu ataque, mas optou por recuar o esférico. Equipa do Elite Real, que vai construindo os golas. Quando o árbitro trava a partida, entrada faltosa do Camisola 14, da formação do Luanda City, este caso, que é o capital da equipa. A formação do Luanda City, que já fez rolar a bola. Notamos que nestes primeiros 7 ou 8 minutos de jogo, a formação do Luanda City, para além daquele lance que podia ter aberto o placar, parece que sempre que lança a bola para o ataque, é logo interceptada pela linha defensiva, ou média da formação do Elite Real. Sim, como nota, estas duas equipas têm dificuldade de assentar o seu jogo. É verdade que naquele lance, e aliás, ficou-nos na retina, de que, aliás, a execução, a ideia, ou melhor, a intenção, é uma execução. E prossegue a bola, a entrada faltosa por parte do central, Camisola 14, Camisola 14, neste caso, da formação do Luanda City. Neste caso, é o cabelo do capitão, sobre um adversário, e é considerada a falta perigosa, perigosíssima, diga-se, a entrada da grande área. Juntinho, juntinho à meia-lua, que aí é o SAC Santos, para quem tem um pé forte e com alguma qualidade em termos de colocação de bola, pode levar perigo à baliza do tipo perdido. Não, gostaria de ver, ali não é para quem tem um pé forte, esse tipo de falta é para um especialista, porque isso trabalha-se, não é? Portanto, não é qualquer um que bateu a falta, não. Portanto, é o Touro, o Touro, independentemente de ter um pé forte, é um especialista em bolas paradas. Portanto, ele é o jogador que tem essa responsabilidade na sua equipa, portanto, ele está ao lado do outro, deu um, dois, três, quatro, cinco passos à retaguarda, vamos aguardar, é verdade, vamos ver como é que ele vai executar. Atenção, o árbitro apitou, partiu, o Touro, o lançamento está no sítio. Que grande qualidade, conta, poso e medida, Touro, a passagem do 9 minuto. Nós aqui gritamos gol e grito, você também, com a TV Belas, está aberto o placar, Touro Camisola 10, uma bola colocada fora da área, cerca de 14, 15 metros, sem poços de defesa para o equipe perdido, que viu pura e simplesmente a bola passar. 9 minutos, Touro abre o placar, Elite Real 1, Luanda City 0, Saco Santos. Ah, não, aliás, eu tenho dito que isso é pouco especialista. A sala devemos pôr especialidade, não é? Para qualquer chegar, eu marco a falta, não. Há jogadores especialistas que têm realmente esta capacidade, esta qualidade, este talento de marcar, e o Touro levou para o marcador, está lançado, o Elite Real está em vantagem, e vamos aguardar como é que a equipa do Luanda City vai se desmembrar, como é que ele vai reagir nesta desvantagem. A verdade é que a Elite, aliás, nós inicialmente já havíamos dito que é um jogo de resultado imprevisível, nada está perdido, é verdade que o Luanda City tem desvantagem, mas tem pedras, tem argumentos suficientes para poder desfazer essa desvantagem. Muito bem, está feito, aberto o placar aqui no R20, a formação do Elite Real, a academia já vence por uma bola a zero, golo marcado aos 9 minutos, por intermédio de Touro, bola parada, muito bem colocada, esta academia que vai, mais uma vez, o Real abrindo a profundidade, mas está o Keeper Silva, o Keeper Dido, numa saída arrojada, consegue ganhar o esférico e sem mais demora, deixa para o seu colega de equipe, é o Camisola 14, nesse caso, o Camisola 24, o Filipe, este que já deixou para os seus colegas, numa altura em que a formação do Luanda City vai trocando a bola no meio campo do seu adversário. É só para fazer referência que o Touro fez o segundo golo da sua conta pessoal, portanto, o Touro não marca muitos golos, mas é um jogador que tem muita qualidade de posse, de passe, é um jogador que traz muita qualidade na zona intermediária, sobretudo na área adversária, tem sido muito policiado, é um jogador que faz a diferença e está relançado o jogo. Está relançado o jogo aqui no R20, a formação do Luanda City com desvantagem, mas é aquilo que se diz como um jogo com resultado imprevisível. Vamos ver ao longo destes primeiros 45 minutos o que vai dar, então, nesta partida de futebol, numa altura em que o Luanda City vai controlando o esférico no meio campo do seu adversário, trocando muito bem a bola. Agora quem ganha é o Benin. O Luanda City tem que ser uma equipa mais assertiva, está perdendo muitos passos, sobretudo nos corredores, portanto, tem que ser uma equipa que tem que estar mais organizada, tem maior, jogar com mais intensidade para poder realmente surpreender o seu adversário. E lá está Filipe tentando entrar na grande área do seu adversário, trocando muito bem a formação do Luanda City no lado direito do seu ataque. Lá está a camisola 24, Filipe, vai rolipeando por si mesmo, vai dando para o campeão, que é o capitão da equipa, que está a jogar muito em terreno adverso. Não poder perder a confiança. A confiança também dos seus colegas da equipa. Tem que manter ali uma postura, né? Está uma linha bem feita, a grande triangulação desta equipa vestida de azul, marinho e branco, que vai mostrando qualidade no seu futebol, mas sem contra-ataque, a formação do Elite Real também vai tentar esgueirar-se para o ataque. O árbitro não diz nada, mas tem entrada, agora sim, a entrada feitosa do jogador da formação do Luanda City. A bola já controlada para a formação do Elite. Era o Braulio que não conseguiu controlar o esférico. A bola foi morrer dentro da grande área da formação do Elite Real. Sim, não foi ninguém. Realmente o Edvano devia seguir a jogada. Isso era um pouco mais pressionante. Sim. A bola já volta a rolar. Lançamento para a formação do Luanda City. Um cruzamento da esquerda. Morrer nas mãos de Silva. Acho que já lançou para o seu ataque. Entrada feitosa. Um empurrão. Um empurrão. Um empurrão do chinês. Desequilibrou-se de uma altura, mas por darmos a impressão que houve um pouco de violência lá em que estava levantando a bandeirola e o seu chefe de equipa não tinha outra opção senão apitar a falta. E ele está com o terceiro segundo. Com o Doris, foi uma esfera das quatro linhas, não é? Sim, era o tempo de brosso. Esperamos que não seja nada de grave. O médico do Elite Real... Já pediu a entrada da fisioterapeuta? Calgar alguns pontos até chegar ao outro lado do campo. Ela também tem alguma dificuldade assim para chegar a frente. Ele já está recuperado. Eu acho que já... E a necessidade fez o jogo de homens. Muito bem. Recuperado que está o jogador da equipa do Elite Real. A bola continua na peça do Elite Real. Mais uma falta acelerada pelo árbitro desta partida. Mas quem ganha o esférico é mesmo a formação do Luanda City, que vai construir mais uma jogada de ataque. Camisola 5 é o Benin. Que deixa para o seu camisola 14 o seu colega Camoto. Que é o capitão de equipa. A demonstrar muita qualidade nesta partida. Quando notamos que o lado direito do ataque da formação do Luanda City está muito bem encabeada. Lá está Benin. Benin tem o seu colega aqui ao lado direito mais aberto. A este vai um cruzamento intensivo por parte da equipa do Luanda City. Mas sem tensão. Remate muito bem colocado por parte do Cabete do Capitão. Mas com corte subtil da formação do Elite Real. E é pontapé de canto o primeiro desta partida. Estamos com sensivelmente 15 minutos. 15 minutos desta primeira parte. E assim acontece o primeiro canto da partida. E é favorável a formação do Luanda City. Que já tem o seu camisola 15. Visoco a bater em profundidade. Um corte previdencial da defensiva. Da formação do Elite Real. Elite Real que vai controlando o esférico. do lado direito da sua defensiva. Mas a bola ultrapassa para a linha lateral. E arremessa o manual para a formação. Veltida de Rocha. Já efetuada. A bola já no grande círculo. Existindo a formação do Luanda City. Mais uma oportunidade para o camisola 24. Filipe entrar em profundidade. Mas quem controla o esférico até o momento. O seu colega da equipa. O camisola 15. O visoco. Que preferiu tentar transpor e conduzir a bola. De forma isolada. Mas prontamente a formação do Elite. É o ganhar o esférico. O Elite que vai lançar-se para o ataque. Camisola 7. Muito bem o seu colega da equipa. É o Braulio. Numa altura em que o Touro tentava procurar o seu colega do lado esquerdo. Em profundidade. Mas este não teve perdas para chegar até a bola. E esta ultrapassou a linha do fundo. Por isso é pontapé de baliza. Para a formação do Luanda City. Sim. O jogo está no bom ritmo. São as duas equipas para conquistar o espaço. Tem a subir no terreno. Não é verdade que a equipa do Luanda City ligeiramente com algum domínio de posse. Ou de um domínio de material. Mas o que sai a equipa do Luanda City também é disparado. É verdade. Um jogo de parada disposta. Aliás, o jogo está no bom ritmo. Como disse anteriormente. Bom de se ver. A nível... Até podemos assim comparar com muitos jogos do nosso girabol. A verdade tem em campo duas equipas. Dependentemente da tabela classificativa. Que ocupam. Mas nota-se que as equipas... Os técnicos do nosso futebol podem dar aqui um salto. Para que venha a se jogar agora. Quem sabe. Quem sabe. Nesta altura. Quando o Benin vai controlando o esférico. Deixa para o Felipe. A entrada do seu ataque. No lado direito. Mas a bola ultrapassa a linha de fundo. Felipe não teve como controlar o esférico. Alguma displicência. Amiga-se. A bola da verdade. Uma bola que tem praticamente tudo para ser controlada. Isso também não é. Isso é inadmissível. Portanto, ele tem que... Já o nível... O nível deste campeonato desta liga. Não controlar o esférico. Isso já é anormal. Isto até é física. Isto é velocidade vezes o tempo. Ele tem que saber. A velocidade que ele tem para o encontro da bola. Portanto, ele não teve este discernimento. Falta de discernimento por parte do ala direita. Da formação do Elite Real. Mas o Elite Real que continua a controlar o esférico agora no seu meio campo. Abertura mais para a esquerda. Por parte do lateral esquerdo, que é o Eduardo. Eduardo troca com o Ernesto. O Ernesto vai mais para o meio. Como tu, como tu ouviu. O meu caro Augusto, Arijão. O número 24 é o lateral direito. O Luanda se está jogando com três centrais. Ele tem que ter uma técnica apurada. Apurada. Para chegar no último terço. Portanto, o número 24 do Luanda... O flip. O flip. O flip tem déficit do ponto de vista técnico. Portanto, ele tem que ter mais qualidade. Onde ele se posiciona. Porque ele é lateral. Ele está a subir bem. Está a explorar. E não compensa. Pés presta o espaço do... Pois. Aí vai Luanda assim. Deficiência a defender também. Sim, sim. A defender e atacar. A atacar. Portanto, é um déficit que ele tem. Quer dizer, a defender até... Aliás, a equipa já está sofrendo com o golo. É verdade que ela está procurando do golo de empate. Mas o flip tem que contribuir melhor do ponto de vista ofertivo para a sua equipa. E a sua equipa e a equipa, desde que é o do Elite Real, quem continua a insistir no ataque. Lá está muito bem, Toro. Vai ganhar o esférico no lado esquerdo conforme o seu ataque. É tecnicista. Deixa para o seu colega de equipa. O camisão Lassete é o Braulio. Também é um grande jogador. A mostrar qualidade nesta partida. Aqui entra na grande área. Por lá do jogo de ombros. Mas a bola ultrapassa a linha de cabeceira. Por isso é ponta-pé de baliza. Mais um para a formação do Luanda City. Quando estamos com 16, 17 minutos jogados nesta primeira parte. Jogo bastante tático. Mas oportunidades não faltam. Por isso mesmo é que aos 9 minutos, Toro, numa jogada de falta, numa bola parada, fez abrir o placar aqui nesta partida. Por isso, neste momento, 17, 18 minutos jogados. Elite Real 1. Marcou Toro aos 9 minutos. E Luanda City 0. É o Luanda City que vai esgueirar-se para o ataque. Mas muito tático a mudar o esférico no seu meio campo. Ou no meu campo contrário. Mas junto ao grande círculo. Flanqueamento. Em balão. A bola ultrapassa a linha lateral. Daí arremesso o manual para a equipa do Elite Real. Quando a equipa do Elite Real ensaiava mais uma jogada de ataque, Toro apareceu no lado direito. Aproveitou muito bem as brechas deixadas pelo adversário. Fez um pontapé com força, em força. Mas a bola passou por cima da barra do keeper da formação do Luanda City. Sem perigo. Sem perigo. Mas o Toro tem que baixar mais o corpo. Como mandam as leis de futebol, não é? Sim. Como mandam as regras. É verdade que foi um pontapé forte. Bem direcionado. Mas muito acima. Ele tem que acertar melhor o alto. Existe a formação do Luanda City. Trocando muito bem. Mas não sabendo aproveitar muito bem aqui a ala direita. Numa altura em que Eduardo, que é o capitão, deixa para o seu colega de equipa. Trocando muito bem o esférico a formação do Luanda City no meu campo do adversário. Mas sem grande objetividade, já que a bola continua a sobrar no meu campo. Lançamento em profundidade. Mas o acerto mais avançado da formação do Luanda City a não conseguir captar o esférico. Por isso é mais um pontapé de baliza para a formação do Elite Real. Também aqui a temperatura deve estar aí aproximadamente uns 30 aí. É que o Rei Sol abriu. E ao complicar um pouco também a qualidade desta partida. Já que os jogadores também não vão enfiando-se a fundo. Não está a ressentir, não é? Por enquanto ainda não notamos os jogadores a ressentirem-se deste sol ardente que se faz sentir na cidade capital. Lá está o Elite Real mais uma vez embalado sobre o ataque. O árbitro Luiz que houve falta. Falta a favor da formação do Elite. Do lado direito, conforme o ataque, um puxãozinho na camisola do extremo direito da formação do Elite. O segundo assistente muito próximo. Próximo da jogada. Não teve outra medida senão levantar a bandeirola e prontamente o seu chefe de equipa sancionar. Já feito e manda colocar a bola na marca para a marcação deste livro. Sim, o Toro é o responsável na marcação das bolas paradas. O resto é o carregador de piano desta formação comandada tecnicamente pelo coach Rui. Mas está Toro em profundidade, lançamento para a grande área, corte providencial da defensiva da formação do Luanda City. Insiste o Elite Real, cruzamento para a direita, aqui grande recessão com a coxa. Mas, em tempo integral, a formação do Luanda City a tentar recheçar a bola longe da sua grande área. Recuo, evidente, para o seu guarda-redes. Neste caso, o Dido, este que sem mais demora deixa para o seu colega de equipa, o lateral direito, que é o chinês. Mas, em profundidade, mais uma vez, a bola ultrapassa a linha lateral, arremesso para a equipa do Elite Real. Saco Santos dá uma impressão que temos alguém a passear no campo, que é o Camisola 24, da formação deste Luanda City, que não compensa a defender, que também não corre para atacar. Sim, ele não está a fazer muito bem esse corredor. É verdade que ele está a ser de uma pedra a menos, mas talvez ele tenha uma missão específica. Mas o que nós estamos a notar é que ele nem traz, nem leva nada. Do ponto de vista ofensivo, a equipa está muito bem balanceada. Ela está a defender num 4-3-4. Portanto, ela ataca num 3-4. Pode notar, mas que, do ponto de vista ofensivo, a equipa tem algum déficit. Portanto, é preciso o que é que... Uma chamada de atenção, principalmente para este lado direito do seu ataque. Que até vai parecer um pouco vulnerável, não é? Sim, não. O que o jogo está a pedir é um Luanda City mais agressivo, mais pressionante e um desequilibrador. Isso é que está a faltar na equipa. Alguém que mexe com o jogo. A equipa está a jogar muito bem. É verdade que agora foi cometida uma grande falta. O Cabeto perdeu aqui no corredor central uma bola que poderia dar em perigo. É verdade que o Arco devia acacionar do ponto de vista disciplinário. Só tecnicamente marcou a falta, mas ficou alerta. Ficou alerta e prossegue a partida. Lançamento em profundidade por parte do Camisola 4, que é o Pedro, o capitão da equipa central da formação do Elite. Ação da profundidade. Quando a defensiva da formação do Luanda City, controle esférico, vai trocando muito bem, mas na sua zona baixa, recuando tudo para o zero para o equipa perdido. Este aqui abre mais para a sua direita. Camisola 24, o Felipe agora em missão defensiva. Controle esférico, sem hora, deixa para o seu colega da equipa, é o Visoco. Visoco abre muito mais para a esquerda. Ainda trocando, não sei o meu campo. Existe a formação do Luanda City, com a camisola 5, que é o Benin. Benin para o Visoco. Grande oportunidade de troca de bola aqui no meio campo, já da formação do Elite Real. Visoco detém o esférico, pensa duas vezes, controle esférico, não aposta pelo ataque, recua mais para o seu central de equipa, a camisola 25, que é o chinês. A procura de soluções. A procura de soluções, mas no meio campo do adversário. E o adversário não dorme. Recupera. Recupera a bola no seu meio campo. Lá está Toro. Visoco tenta ganhar o esférico, mas com um toque subtil. A bola não é controlada. Caindo novamente nos pés da formação do Luanda City. Onde Dido deixa para o chinês. Visoco controla mais uma vez o esférico. Deixa para o seu capitão da equipa, que é o Cabeto. De resto, a fazer o vai e vem. A transição muito bem. Defesa, ataque. Médio, com bastante qualidade. Carregando praticamente as costas da sua formação. Lá está a equipa do Luanda City tentando procurar pelo empate. Mas quem não deixa é mesmo a formação do Elite Real. Olha, o Elite Real montou aí uma barreira, uma barragem, como se diz. Um autêntico autocarro. Quer dizer, não digo autocarro, né? Porque ela está vencer, mas ela fecha-se muito bem. Fecha-se muito bem. Ela coloca aí dois, quatro, seis jogadores atrás da linha da bola. E a equipa do Luanda City tem dificuldade para penetrar. O que é que estamos a pedir? Um jogador, o Luanda City, agora um trová. Um jogador que tem a capacidade para desequilibrar, né? E nota-se que a equipa do Luanda City tem algumas... Um déficit do ponto de vista ofensivo. É verdade que tem que encontrar alguma dificuldade. Mas não, agora um refrescamento. É verdade que... Quantos minutos de jogo? Já vão 35. Já vão 35 minutos. E tem valido a pena esse momento de refresco por parte dos jogadores, com esta temperatura a rondar os mais de 30 graus. Nada bom na prática do futebol, não é? Quer dizer, tinha que vir o cano para se fazer realmente uma pausa para refrescamento. A África, de que nós conhecemos, sempre foi quente, não é? Então, isso me devia dizer que, mesmo a nível de girabola e outras provas, já devia-se fazer essas pausas, não é? Para realmente retemperar, refrescar, porque o tempo está muito quente, é verdade. Nós, embora que nós estamos aqui na sombra, não sentimos tanto. Mas é verdade, estar a correr atrás da bola... Não é nada fácil. 90 minutos. Tem que, realmente, esse momento... É um minuto, não é? Vamos agarrar. É verdade, também os técnicos aproveitam para... Redefinir as suas estratégias. Pelo menos era tempo de nós vermos mudada a forma tática da formação, diga-se, do Luanda City. Que está já brechas, há mais brechas no lado direito do seu ataque. Onde não conseguimos, pelo menos, divisar ou entender, qual é o verdadeiro papel do camisola 24 flip. A experiência do refresco do cano a fazer também jus aqui no nosso futebol. Espero que esta experiência passe também para a prova maior do nosso futebol, que é o girabola. Sim, é verdade que a equipa do Luanda City tem que alterar a sua forma de jogar. Tem que jogar melhor. Tem que jogar melhor, tem que alterar, manter o melhor, melhorar a sua dinâmica ofensiva. Ser uma equipa muito próxima, sair com critério, sair de uma forma organizada para poder chegar no último terço com alguma qualidade. É verdade, a equipa do Luanda City está em desvantagem. A equipa do Elite Real está a vencer por uma bola zero. São 35 minutos de jogo, faltam 10 para o intervalo. Vamos ver qual é a capacidade que o Luanda City terá, ou a Elite Real, para manter o resultado até os fins dos 45 minutos. Já reposto a bola, depois do refresco nesta partida, quando estamos a caminhar para o final da primeira parte, tempo também para aproveitarmos para mandar um abraço especial a todos os internautas que estão a acompanhar em várias partes do mundo o andamento desta Liga de Futebol de Luanda. Nesta altura em que a formação do Elite Real vence por uma bola zero, o gol marcado por Toro, a passagem do 9º minuto. Um abraço para o Lucane de Jesus, que manda um abraço para José Afonso Maial. Luanda City, uma equipa que protege ao primeiro, diga-se que é o Elite Real, joga essa influência e tem um grande treinador. O Elpib, valeu Toro, está a apoiar a formação vencedora neste momento, a apoiar a Academia Elite Real. Por isso o Elpib manda um abraço. Ele chama-se Albano Velx. Um abraço que nós mandamos também ao José Afonso Maiala, ao Magnaldo Veto Pucula, estes pelo menos os internautas que estão de olho na tela do seu telefone, para acompanhar então o que de mais importante rola aqui no R20, neste jogo que abre a 16ª jornada e curiosamente também a 2ª volta da Liga de Futebol de Luanda. 34 minutos jogados nesta partida. Lá está a formação do Elite Real embalada para o ataque. Muito bem, o Braulio a passar sobre o adversário, é carregado positivamente. O árbitro não diz nada. O árbitro não diz nada e a formação do Luanda City é quem vai comandar o esférico, ainda no seu meio campo. Mais uma vez, o Braulio tentava ganhar o esférico contra o 7º secundores. Agora está o camisola 24, o Filipe, da formação do Luanda City. Não foi uma entrada ali além, por isso o árbitro não sancionou. Bem, aqui a questão é que o árbitro tem que manter esse critério, né? Porque o árbitro está a manter um critério alargado, está a deixar de jogar. E tem que ser em todas as circunstâncias. Portanto, ele tem que manter esse critério. Vamos ver, é verdade que houve um contacto que ele, na sua interpretação, deixou de jogar. Então, ele tem que manter esse critério. Mas, de qualquer forma, ele está a fazer uma boa arbitragem, né? Independentemente de um ou outro erro, mas sem qualquer influência no resultado. E sem qualquer influência, é a formação do Elite Real que vai vencendo, então, esta partida. Fruto do aproveitar onde está o ganho. Toro aproveitou muito bem aos 9 minutos, abrir o placar. Existe a formação do Luanda City. Formação do Luanda City que esgueira-se mais para o lado esquerdo do seu ataque. Ganha o seu camisola 11, o Vani. Que faz um cruzamento, abertura, mais para o meio. A formação do Elite Real a embalar-se mais para o ataque. Camisola 18. Entrada mais uma vez perigosa para a formação do Luanda City. Do lado esquerdo do seu ataque, o cruzamento. O controlo esférico, a misola 11. Mas, lá está muito bem o latagão da formação do Elite Real a cortar muito bem o esférico. A equipa do Luanda City tem que ser mais equilibrada, né? É uma equipa que sai muito bem a jogar, que sai com critério. Troca muito bem a bola no seu meio-campo. Mas, no último terço, a equipa desmembra-se. Portanto, tem realmente alguma dificuldade de poder surpreender a equipa adversária. Portanto, tem que se fazer alguma alteração, alguma mudança. Aliás, ela ataca muito bem com quatro jogadores. Defende também muito bem, mas está realmente a encontrar algumas dificuldades do ponto de vista ofensivo. De uma altura em que a formação do Luanda City vai transpondo a linha divisória. Passa pelo bordo do adversário, mas é travado em falta. Travado em falta o jogador da formação do Luanda City, que esgueirava-se do lado esquerdo do seu ataque. É o número 15. É o número 15 da formação do Luanda City, neste caso, o Visoco. Já recuperado. Joga muito bem nas alas. É verdade que tem uma grande elasticidade. Muita qualidade de posse, de passo. É um jogador que também poderia ser acompanhado por outros clubes. Tem qualidade para reforçar e jogar no nosso girabola. Muito bem, esta liga do Luanda é, sem ser uma dúvida, um autêntico viveiro para o nosso girabola. Já um ensaio, diga-se, é a bonda verdade, daquilo que poderá ser a futura liga do futebol do nosso país, que vai substituir o girabola. E há exemplo, como vemos, referindo sempre, há jogadores que fazem duplo campeonato, como é o caso do 1º de Agosto. O Petro do Luanda, o Interclube. Aliás, e quando estava a falar, o Luanda City tem duas frentes, também. Portanto, não sei qual é a prioridade, se é o próximo da divisão que dá acesso ao girabola ou à liga provisional de Luanda. Mas é um ensaio, este jogo, porque neste sábado o Luanda City deslocar-se à província do Conzanoor, onde irá disputar um jogo com uns ágeis de futebol clube. Também não está muito bem na prova, está na 3ª posição. Aqui está na 11ª. Enfim, é uma equipa que também tem sido muito curta, do ponto de vista da sua organização, das suas condições de trabalho e também do ponto de vista ofensivo que estamos acompanhando neste jogo. Muito bem, vamos acompanhando esta partida, que vai caminhando para o seu final. ao final da 1ª parte, quando são decorridos 37 minutos de jogo. 37 minutos de jogo já na reta final da 1ª parte. 8 por jogar. 8 por jogar e mantém-se o resultado. Elite 1 marcou Toro. Numa altura em que Dario Obronio vai lançar-se para o ataque, numa situação de 1 para 1, entra na área, a área tentando fazer o remate, a interseção muito bem feita por parte da linha defensiva da formação do Luanda City. Esta que sem mais dificuldades lança-se para o ataque, lá está o seu camisola 19, é o Kuxishiba, é o ponto de lança da formação, lançamento para o seu colega de equipa, realização do remate. Corte muito bem feito pela formação do Elite Real. Insiste, o Elite já se dificilhou do árbitro, manda parar o jogo e diz o que é SAC Santos. Mandou parar a coisa, é verdade que na sua interpretação, há um jogador que está sentado à relva, no momento a equipa do Luanda City estava a pressionar, foi à procura do golo de empate, é verdade, a bola foi rechaçada, e o árbitro, mas parece-me que está mesmo com dor, não foi... E um toque dado pelo adversário? Bem, espero, não, ele enganou o árbitro, enganou o árbitro, eu acho que... Mas também cortou uma jogada que podia ser perigosa para a sua equipa. O árbitro foi na conversa, o árbitro foi na conversa dos jogadores da Elite, portanto, ele viu a pressão que o Luanda City estava a implementar, né, e então ele atirou-se e pronto, ele atirou-se ou renovado, claro que o árbitro tinha que primar, prevalecer a sua condição física ou bem-vida, mas o árbitro foi enganado, o árbitro foi enganado pelo jogador, esta é a nossa visão, é a visão que fiquei, não havia motivos para mandar parar o jogo, né, ele devia advertir-o até, chamar a atenção, é verdade, o árbitro não esteve bem na nossa perspectiva, o árbitro tem que saber, ele tem dificuldade de segurar o jogo, ele tem que conhecer essa malandriça do jogador, os jogadores são malandros. E que já chamamos a atenção em várias oportunidades de transmissão aqui. No momento que a equipa do Luanda esteve a pressionar, portanto, ele atirou-se ou renovado, portanto, isto é um critério que deixa nascer algumas dúvidas, é verdade, mas o árbitro aí já tem menos de dois pontos a menos, a verdade é que ele já nos está a levar, que a gente também podemos ter alguma suspensão, e não foi muito correto na sua decisão. Estamos com 38 minutos jogados nesta partida, depois destes minutos de uma pequena, diga-se não confusão, mas momentos de paragem do jogo, ultrapassada que está a situação, a bola volta a rolar por intermédio da linha defensiva da formação do Luanda City. Este que vai esgueirando-se muito bem por Vânio no seu lado esquerdo, tenta a mudança de flanco mais para a direita, o seu central, o Balnito, deixar para o Benin Camisola 5. Esta volta para o Balnito, a procura de soluções para colocar o esférico na sua linha ofensiva, no seu meio campo, mas o corte sempre providencial da formação do Elite Real. Olha, o... Algo seriamente, o Elite Real está a jogar com o novo jogador atrás da linha da bola. Fechou ali, tem ali uma barreira, uma barreira intransponível, não é? A verdade é que ela, isto também, isto já não é futebol. Isto já não é futebol. Isto quer dizer, meter nove jogadores atrás da linha da bola... A querer sair com o contra-ataque, não é? Sim, sim, isto já faz-lhe recordar o Petro de Luanda 1, o desportivo da Willa 0, não é? Portanto, a equipa do desportivo da Willa... O desportivo da Willa voou toda para a sua linha. Pois, mas foi preciso, ao último minuto, o Petro de Luanda desfazer. Mas aqui estamos na nossa liga provisional de Luanda, é verdade que também já vimos em outras palavras, os grandes técnicos realmente a fecharem-se muito bem, mas a defender, mais a atacar, ela desfaz todo aquele autocarro, não é? É o que está acontecendo aqui com a equipa do Elite Real, é verdade, agora vimos que ela desmembra-se muito bem para o ataque, mas do ponto de vista defensivo, ela tem realmente muita consistência defensiva. Ela é muito segura, ela fecha-se perfeitamente, e ela é muito segura, é seu turno, a equipa do Brasil, só assim, para matar, é verdade, e também, a equipa do Brasil, é verdade, que pode rematar, é verdade, é uma escuridão, traz uma qualidade, uma eficiência, é verdade, que pode, eu não me lembro, mas principalmente a fração, é grande uma qualidade, é tributo a aproximação, é tributo a aproximação, é tributo a aproximação, é tributo a aproximação do Luanda City, tem que tentar lhe dar destravaida, é tributo a generosity, da twenties, tem que continuar lhe a星. Essa irresponsação não é o objetivo real. 42 minutos jogados, estamos a 3 dos 45 existe a formação do Luanda City no seu ataque, deixa muito bem que grande defesa para a fotografia do Kiper Silva da formação do Elite Real quando o camisola número 14 da formação do Luanda City colocou a bola, o camisola 4 digas da formação do Luanda City que é o Hugo, a entrada da grande área remato colocado grande defesa para o Kiper Silva da formação do Elite e é pontapé de canto, o segundo da partida boa intenção boa execução, é verdade que Silva muito atento uma estirada realmente tirou, realmente aquilo foi um remato que já vinha com selo de golo mas lá o pontapé de canto já cobrado mas sem grande perigosidade insiste a formação do Luanda City a bola, a paternalia defensiva esta barreira defensiva muito bem montada por parte da formação do Elite Real para o terceiro canto da partida desta, todos a favor da formação do Luanda City Luanda City é uma equipa que está balanceada o ataque já ganhou três pontapé de canto mas tem alguma dificuldade na eficácia porque também por outro lado a equipa do Luanda City fecha-se muito bem na verdade montou ali um esquema defensivo de dois, quatro, seis, oito oito jogadores que fecham-se muito bem uma equipa muito solidária uma equipa que não dá muito espaço numa altura em que a equipa do Luanda City vai fazendo o cruzamento a bola subir muito bem o camisola 22 o camisola 2 da formação o camisola 22 da formação do Luanda City uma grande oportunidade mas desperdiçada após o cruzamento foi bem batido mas o cabeceamento além daquilo que seria a linha de gol a equipa do Luanda City tem que controlar a ansiedade tem que ter muita confiança muita calma serenidade jogar com critério sair a jogar e quem sabe olha três minutos levantar da placa de compensação três minutos para se jogar estamos com 44 nesta primeira parte mais três minutos por se jogar aqui no R20 um golo algumas paragens está justificado três minutos três minutos é o suficiente para compensar as neutralizações as paragens três minutos está é o convém aliás é o tempo que a equipa técnica a equipa de arbitragem encontrou para justificar as paragens não tarda o técnico o árbitro o Jica Fernandes vai dar por terminal então esta primeira parte numa altura em que a equipa do elite real deixou a sua linha mais defensiva para tentar colocar-se mais um pouco para o ataque nestes minutos nos minutos finais e o Luanda Sitte agora obrigada a descer um pouco mais existe a formação elite real ao deixar o lançamento o cruzamento mas muito bem esteve o equipe mas muito bem o equipe perdido a controlar o esférico numa altura em que a formação do Luanda Sitte vai esgueirar torce para o ataque camisola 24 flip em missão ofensiva tenta controlar o esférico baixando mais para o seu colega de equipe é o Hugo autor daquele rebate colocado que deu encanto para a sua formação vai trocando nestes minutos finais o camisola 15 é o Viçoco deixa para o Hugo Hugo que faz uma triangulação mas não compreendida pelo seu colega corte providencial por parte dos centrais da formação do elite real arremesso para a formação do Luanda Sitte este que já efetuou a bola cai para o Hugo no seu meio campo deixa mais para o seu colega de equipa este que controlando o esférico com o seu camisola 7 do lado direito conforme o ataque lá está o seu capitão camisola 14 que é o cabelo abrindo mais para a esquerda para o Beni Beni controla o esférico trocando muito bem com o seu colega de equipe é o Hugo deixa mais para o Beni acho que não consegue fazer o cruzamento corte defensivo da formação do elite real mais um pontapé de canto 44 minutos jogados é o quarto pontapé de canto consecutivo para a formação do Luanda Sitte está balanceado está no quarto pontapé de canto mas pontapé de canto já cobrado tentou o pontapé acrobático o jogador da formação do Luanda Sitte mas não surtiu o efeito desejado a bola ultrapassou a linha final pontapé de baliza para a formação do elite real quando estamos a caminhar para os minutos finais e o árbitro Gica Fernandes dá então por terminada esta primeira parte e manda todo mundo para o merecido descanso terminada então esta primeira parte do jogo entre o elite real e o Luanda Sitte vitória vantagem neste caso na primeira parte para a formação do elite real vence por uma bola a zero golo marcado por intermédio de toro aos nove minutos um jogo em que pelo menos numa primeira parte em que não foi possível divisar são só disciplinares cartões nenhum cartão pelo menos mostrado pelo árbitro Gica Fernandes diga-se apesar da vantagem notamos algum equilíbrio por parte das duas equipas nesta primeira parte o Sago Santos As duas equipas entraram bem no jogo no estudo mútuo é verdade que devalho aos cinco minutos perdeu uma soberana oportunidade tremeu ficam na retina quando fez um chapéu muito mal tirado poderia ter inaugurado o marcador não foi possível devalho devalho da equipa do elite real é verdade mas mesmo assim não cruzou os braços ainda tornou aliás a pressão a equipa adversária foi extensiva a todo o terreno do jogo e num lance de bola parada Toro aos nove minutos inaugurou entrou num remate de belo efeito bem colocado aliás nós já dizíamos que são aquelas bolas paradas para especialistas e Toro que realmente tem essa capacidade tem essa 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 pecha de poder realmente fazer com executar com muita muita categoria ele levou o marcador é verdade que a equipa a partir daí a equipa do ano da Cite não baixou os braços foi atrás do prejuízo como foi de exército ela reagiu muito bem apareceu em algumas circunstâncias no último terço mas sem qualquer eficiência sem qualquer qualidade é verdade que notamos que a equipa tem algum déficit do ponto de vista ofensivo é uma equipa que realmente sai a jogar sai com critério faz uma excelente circulação de bola mas no último terço ela perde ela desmembra portanto o jogo está a pedir um rito mais acelerado dos seus jogadores sobretudo do Luanda Cite é verdade faltam jogadores com um faro de golo mas o jogo está relançado vamos aguardar qual será a estratégia dos dois técnicos na segunda parte mas estamos aqui a prevenciar um bom jogo de CV vamos aguardar como disse o que é que a segunda parte irá trazer de novo muito bem SAC Santos é a sua análise nestes primeiros 45 minutos hoje também vamos aproveitar para o nosso merecido descanso voltaremos para a segunda parte Elite Real 1 Luanda City 0 está de volta o melhor do futebol do Luanda tem crack espetáculo magia tem ritmo clássico e tem emoção em todas as jornadas agora muito mais com a TV Belas garantimos notícias análise com os melhores comentadores debate a toda hora e transmissão dos jogos com imagens em Full HD e narração vibrante e contagiante fica ligado na Liga de Futebol do Luanda a TV Belas garante o conteúdo que você espera TV Belas um parceiro emergente do desporto angolano e não só você pode ser o próximo conheça os nossos serviços Ora Viva sejam mais bem vindos à segunda parte desta transmissão entre as formações do Elite Real e Luanda City segunda parte desta décima segunda jornada a bola já rola as equipas voltaram a estar presentes no tapete verde aqui do R20 sem alterações nos respectivos onzes e com qualidade e vermos quem de resto nestes próximos 45 minutos decisivos quem vai levar a melhor no quarto jogo histórico entre as duas formações recordamos que dos três jogos já disputados o Elite venceu uma vez e o Luanda City também uma vez e as duas formações já levam um empate este quarto jogo de resto tem um pendor de desempate entre as duas formações Saco Santos mais uma vez boa tarde estamos na segunda parte o que é que se pode esperar quer do Elite quer do Luanda City esperamos um Luanda City melhor do que na primeira parte jogar com mais objetividade é verdade que neste intervalo presumo que o treinador Vítor Covilhã deve ter dito deve ter dito nada está perdido o jogo tem 90 minutos entra em campo meus rapazes vocês têm capacidade têm qualidade para poderem empatar e virar o jogo por seu turno Rui Muniz também deve montar uma estratégia de forma a não permitir a grande desvalidade do seu adversário e certamente aqui a equipa do Luanda City vai entrar sob pressão primeiro empatar o jogo depois desfajar a igualdade mas a equipa do Elite também tem qualidade também quer segurar o resultado é verdade vamos aguardar também dizer que o árbitro da equipa de arbitragem durante os 45 minutos não levou a mão ao bolso é verdade agora um lance bastante complicado já que Braulio foi tocado na cabeça pelo seu colega de equipa e está com o torcer com dor deu uma impressão que Braulio pensou que era um adversário daí estar a fazer este este rolar de corpo sobre a relva aqui do R20 mas o toque foi na cabeça é um pouco preocupante vamos esperar que a equipa médica afeta a formação do Elite Real possa entrar nas quatro linhas e socorrer então o Camisola 7 o que o árbitro devia ter feito é chamá-lo a atenção adverti-lo foi mais um teatro não é? é que eles atiram-se deliberadamente para o relevado para tentar enganar o árbitro o árbitro também vai na conversa não tem nada não houve motivo de ele atirar seu relevado o número 7 o número 7 da equipa é verdade que depois numa disputa de bola o seu colega passou por ele é verdade mas não houve motivos de Braulio fazer todo aquele espetáculo mas pronto o jogo perseguiu está bem cadenciado uma vantagem da equipa do Real que está realmente a fazer tudo para manter o resultado e vamos aguardar qual será a estratégia montada pelo técnico Vítor Covilhã nessa segunda parte muito bem já estamos com 3 minutos jogados nesta segunda parte a formação do Luanda City vai embalada no seu ataque lá do direito tenta procurar pelo seu colega mas quem ganha o esférico sem sobra dúvidas a formação do Elite Real que estava tentando sair em contra-ataque mas insiste o camisola 20 da formação do Luanda City é o Eduane Eduane recua mais para o seu colega de equipa é o camisola 25 este que tenta ganhar o esférico mas a bola bate na mão do camisola número 9 da formação do Elite é o Edvânio o árbitro sanciona e quem sai a jogar é o camisola 14 da formação do Luanda City é o cabete o capitão de equipa este que já abriu para o seu colega do lado direito a equipa do Luanda City está bem organizada sai a jogar com critério mas tem alguma dificuldade de chegar no último terço e quem tenta chegar no último terço é sem sombra de dúvidas a formação do Elite Real Edvânio tentava passar sobre o camisola 25 que é o chinês este toca na bola sentimos o mergulho do camisola número 9 da formação do Elite a bola transposa a linha lateral por isso é remesso manual para a equipa do Elite Real esteve certo o primeiro assistente esteve muito bem o primeiro assistente desta partida lá está o camisola 2 Chavito da formação do Elite com o esférico já colocado para o Toro o camisola 10 ele que é o carregador de piano da formação do Elite lá está o Toro trabalhando muito bem o esférico no meio campo do seu adversário claro o Toro tem que largar a bola porque ele está sendo muito policiado e ele sabe que é uma pedra-chave do meu campo da equipa do Elite Real e tem que evitar o contacto obviamente e quem está no ataque a formação do Elite passa pelo primeiro adversário abre-se muito bem para o Braille este controle esférico vai tentar simular que grande fita seu adversário passa pelo segundo não foi tocado e tenta mais uma vez lançar-se ao relevado o SAC Santos repetição daquilo que vimos há instantes sim, eles gritam o árbitro desta vez não foi na conversa porque é sabe, esses jogadores depois tem aqui muita criança assistir depois também as crianças seguem os mais velhos qualquer touca atirarem-se deliberadamente para o relevado e isso não é futebol isto é tudo mesmo futebol e de forma pedagógica o árbitro da partida deve saber sancionar estas situações como disse muito bem temos crianças a acompanhar esta partida sim, quem quiser mergulhar vai após a cidade ou então na praia dá uma bunda ou lá na ilha de Luanda vai querer peixe também depois estamos a acompanhar esta partida entre o Elite Real Academia e também o Luanda City vence a formação do Elite por uma bola a zero marcou o touro aos nove minutos da primeira parte numa altura em que o Elite vai controlando o esférico recua mais para a sua linha mais defensiva mais recuada a camisola 5 é o Eduardo este lança mais para o seu ataque mas o Luanda City é quem ganha o esférico tentando a transposição meio campo ataque camisola 14 o capitão da formação do Luanda Boa circulação boa triangulação Existe a formação do Luanda cruzamento corta muito bem o remate a sair a bola bate na mão do camisola 11 da formação do Luanda City esteve muito bem o árbitro Gica Fernandes ao assinalar falta contra a formação do Luanda City sim o árbitro Gica Fernandes está muito próximo da jogada a bola bateu na mão do Vânio o número 11 da equipa do Luanda City e funcionou na verdade foi uma falta sem qualquer intenção e a equipa do Luanda City parte agora com que grande lançamento em profundidade por Toro mas a bola não consegue chegar até o camisola 7 que é o Braulio ganha muito bem a formação do Luanda City por intermédio dos chinês este que vai fazer de contemplações com a bola procura seus colegas do meu campo o cabo está o Visoco Visoco já deixa para o grande círculo quem rodopia por si mesmo é o camisola 11 Vânio Vânio de Resto que é um dos melhores marcadores desta formação do Luanda City e vai três golos já rubricados e tem muita capacidade de posse de passe é um jogador que tem alta mobilidade é um jogador que está sempre com a cabeça levantada tem muita qualidade aliás já devia estar no girabolo agora o que falta nesta equipa do Luanda City é jogar com mais objetividade ela circula bem a bola tem qualidade de posse agora precisa chegar no último terço com mais qualidade e procurando chegar no último terço com mais qualidade o Banito o controle esférico está muito bem sempre com a posse de bola a formação do Luanda City que vai trocando muito bem no meio campo do adversário lá está Banito o elite real quem ganha no lado esquerdo do seu ataque mas controla novamente a formação do Luanda City o árbitro para o jogo temos um jogador do elite real a contorcer-se com o Doris no lado direito conforme o ataque a formação do elite real ele está contorcer-se quando ele está está estendido no elevado esperamos que não seja o corpo médico não entre em campo pelo menos é preciso assistência não estamos pelo menos ninguém do pé por mais que o árbitro dê a chance e oportunidade para poder fazer assistência do jogador a senhora por falta do corpo médico ou por falta de uma ambulância mas também não foi nada de grande mais uma vez ele talvez tentou enganar o árbitro já reposto a bola tantas parágrafos também é uma tentativa de quebrar o ritmo do jogo tem vantagem e ele qualquer toque atira-se deliberadamente para o relevado e quebra o ritmo ofensivo da equipa adversária é arremesso o manual para a equipa do elite real camisola do Xavito já está com o esférico à procura de um colega de equipa lança em profundidade lá está Toro ganhando muito bem cruzamento sem objetividade a bola ultrapassa a linha de cabeceira por isso é pontapé de Malisa para a formação do Luanda Cito lá está o equipe perdido já preparado com o pé esquerdo lançou em profundidade e cisto de cabeça a formação da equipa do Luanda Cito mas o Real a ganhar o esférico e vai tentar embalar para o seu ataque triangulação na linha defensiva conforme o ataque lançamento remate mas sem dificuldade está o equipe perdido com o esférico sem mais demora lança em profundidade lá está o camisola 19 da formação do Luanda Cito a ganhar ainda o esférico dentro da grande área mas o árbitro o assistente já tinha levantado a bandeirola por isso fora de jogo o avançado da formação do Luanda foi apanhado em fora de jogo é um jogador do Elite Real que não dá muito nas vistas aliás ele é um jogador que passa desprecebido melhor dito é o número 8 Ernesto e Ernesto vai fazer muito bem quem ganha Braulio entrado muito bem para o meu campo remate de Toro à procura do segundo gol desta partida a bola passa escassos centímetros da baliza de Dido agora é a equipa do Elite Real com mais oportunidade do golo olha agora vai haver uma mudança uma alteração da equipa do Elite Real a equipa do Elite Real está preparado para entrar o camisola número 11 é o Anza que vai substituir o camisola número 7 que é o Braulio que é o extremo direito da formação do Elite Real Braulio deixa o seu lugar para o camisola 11 o Anza olha nos parece que o Braulio não está lá muito satisfeito com essa mudança mas de qualquer forma é para refrescar um pouco aqui o corredor direito é verdade que o Anza vamos ver o que ele vai trazer ao jogo é um jogador que tem realmente grande elasticidade grande capacidade de posse é verdade que vai esperamos que traga algo um valor acrescentado à sua equipa aliás demonstra que é um lutador um jogador que entrou muito bem no jogo aliás ele está procurando a bola espero que ele não tenha também ter algum controle em que ele vai estar realmente a lutar de forma a recuperar a bola na altura em que a formação do elite real vai tentando empalar por seu ataque tentava controlar o esférico na grande área do adversário lá está cruzamento cabeceamento mas sem grande força a bola a cair nas mãos do que perdido sim o Edvaldo pela altura que tem lutou aí passou entre os dois centrais e realmente ganhou a bola mas sem qualquer no momento da altura que houve cruzamento por parte da formação do Luanda City mas sem grande perigo insiste a formação do Luanda por intermédio do seu capitão Cabeto vão trocando a belo prazer a bola no meu campo do adversário mas insiste a formação do Elite Real que já transpôs a linha divisória não há fora de jogo pelo menos dá uma impressão que não houve fora de jogo depois deste lançamento quando a equipa do Elite Real estava embalada para o ataque o árbitro agora vai travar a partida para tentar saber o que é que se passa com o jogador da formação do Elite que mais uma vez esteve a estatula não relevante mas já recuperado o segundo assistente muito próximo o número 24 em pé e riste eu julgo que o árbitro alguma desconexão entre o árbitro principal e seus assistentes não fiquei surpreendido como é que o segundo assistente o senhor o senhor Soares não viu realmente aquela falta grave do número 24 da equipa do Luanda City cometeu o seu colega o seu adversário o jogo há muito para além desse jogo há vida o jogo não é tudo aliás de longe vimos que realmente a falta cometida foi realmente não digo violenta mas que roçou a violência numa altura em que a formação do Luanda City e saiava mais um ataque cruzamento para o direito ao corte providencial por parte da defensiva da formação do Elite Real é o primeiro canto nesta segunda parte é o quinto da partida todos eles para a formação do Luanda City ela está muito ofensiva está balanceada o ataque ela está à procura do gol de empate é verdade está à procura mas não está a encontrar o caminho não está a acertar no alvo ela tem que controlar melhor as emoções controlar melhor os espaços a bola o homem para poder realmente sorrir está difícil está difícil numa altura em que prepara-se para cobrar o canto a formação do Luanda City um, dois, três, quatro passos cruzamento para o primeiro posto corte providencial da equipa do Real insiste a formação do Luanda City pontapé fora da grande área a bola passar a escassos centímetros da baliza do Kiper Dido da formação do Luanda City pontapé de baliza numa altura em que o Kiper Dido vai colocar a bola na marca já o fez e o seu colega de equipa o central o capitão lançou em profundidade mas insiste quem ganha muito bem no meu campo contrário é a formação do Luanda City insiste o Touro Touro que vai mastigando muito a bola vai mastigando muito a bola mas conseguiu controlar quem ganha o arremesso é a formação do Luanda City o árbitro numa altura em que o Luanda City está embalando no seu meio o campo lado esquerdo tentando o auxiliar diz que arremessa o manual para a equipa do Luanda City lá está o camisola 11 Vânio com esférico deixa para o seu colega Eduane este que sem mais demora já fez o arremesso o manual deixa para o camisola 14 que é o seu capitão abrindo o baixo para o lado direito para o Banito vai tentando com o toque do mestre fazer um passo para o seu colega de equipa agora quem vai embalando para o ataque é a formação do Real está o camisola 11 camisola 11 que entrou em instante o Anza substituiu o Braulio ele vai tentando fazer tudo passando luta com 12 adversários é carregado ultrapassa sai para além das 4 ali as ordem não diz nada e insiste a formação do Real esta formação do Elite Real que agora vemos o futebol um pouco menos característico as duas equipas uma a procura do golo de vantagem e a formação do Luanda City que vai a todo custo procurar pela igualdade estamos já com 16 minutos jogados nesta segunda parte tentativa mais uma vez de ataque para a formação do Luanda City mas a bola transporta a linha de cabeceira mais um pontapé de baliza para o Elite Real o Luanda City tem que controlar as emoções é verdade que é uma equipa inconformada com o resultado mas tem que controlar as emoções tem que ter calma serenidade a partir na construção das jogadas uma equipa mais organizada mais próxima juntar bem as linhas e não numa altura em que a formação do Elite Real estava embalada para o ataque por intermédio do Camisola 11 Anza Anza que tentava controlar o esférico mas teve o bloqueio muito bem feito por parte da linha defensiva da formação do Luanda City passamos os primeiros 15 minutos Sáque Santos parece que a nota do equilíbrio continua a ser dominante apesar de um hora-taque ou hora-taque Sim mas com alguma esse equilíbrio tem que se desfazer porque a equipa do Luanda City tem desvantagem portanto ela tem que procurar soluções tem que encontrar o caminho do golo já vamos a 15 minutos do jogo faltam 30 vai se fazer agora duas operações duas mudanças vai entrar o Luanda City já está ao lado do quarto árbitro o número 7 do Luanda City e o número 9 o número 9 estamos a falar do Maurata e Boca Loca Maurata e Boca Loca Maurata Cabisola 9 e Boca Loca Cabisola a 7 Sim Morata número 9 e Boca Loca vamos ver Morata é um jogador espanhol mas agora o quarto árbitro mudou sai o sai o número Viçoco Sai o Viçoco o Camisola a 15 o Camisola a 20 é o Eduane o Eduane não sai vai a pena para controlar o esférico mas pelo menos é pontuacente que o Viçoco está fora das quatro linhas não tarda vamos ter já os nossos internautas a votar para a votar a partir do nosso Instagram e também no Whatsapp para o melhor da partida o Man of the Match o Homem de Jogo quando estamos com 20 minutos jogados nesta segunda parte estamos a falar das substituições com o Viçoco saídas ao seu lugar para o Camisola Nova Morada ficou então o nosso reto aos nossos internautas é momento para a votação para definirmos então quem será o Homem de Jogo uma votação dos profissionais também desta cadeia de televisão online que é a TV Belas numa altura em que e dá o Camisola 3 lateral direito da formação do Luanda City então é que dá o lugar para o Boca Louca que é o Camisola 7 muito bem e existe a formação do Elite Real Elite Real tentava cabecear para o seu colega o recém-entrado mas canto o jovem Anza ganha o esférico a formação do Luanda City por intermédio do seu Camisola 20 é o Eduano recuando para o seu colega este que faz uma transposição tentativa de mudança de flanco para o Camisola 7 Boca Louca este que chega chega muito atrasado chega muito atrasado e a bola transposa a linha de fundo é mais um pontapé de baliza para a formação numa altura em que a formação do Cano Luanda City chega a igualdade chega a igualdade e o TV Belas grita golo 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 o recém-entrado boca louca a fazer junja aposta do seu treinador aos 23 minutos desta segunda parte boca louca coloca tudo no zero ou seja igualdade igual ao marcador um para a formação do Elite Real e um também para o Luanda City marcou o jovem boca louca aos 23 minutos está reposta a igualdade no marcador como já disse Elite um Luanda City também um saco santos boca louca não pressionou muito tempo para marcar um golo ele entrou foi preciso só 5 minutos em campo marcou um golo o golo de empate é verdade está relançado o jogo um para cada lado numa altura aí que o camisola 11 Anza vai tentar empalar por um ataque tenta passar por um ator carregado positivamente o primeiro assistente disse muito bem que houve falta falta perigosíssima contra a formação do Luanda City sim agora o jogo está relançado como eu dizia o Luanda City agora está mais balanceado o ataque está mais esclarecida vimos durante muito tempo que era uma equipe inconformada foi a procura de empate algumas mudanças do seu técnico com uma outra visão estratégica fez algumas mudanças tirou um defesa meteu um avançado refrescou o ataque e realmente teve a sorte numa jogada depois de um remate o guarda-rede do Elite espalmou e ele só foi empurrar a bola e fazer a igualdade está relançado o jogo vamos aguardar e agora a equipa do Elite Real que está agora uma bola apagada é o Toro é o Toro o Toro do primeiro golo desta partida o Toro é especialista ela está preparando-se para acumular entrada da grande área lançamento corte providencial da formação do Luanda City insiste o Luanda City subiu muito bem o camisola a dois é o Xavito é o equipe perdão esférico dois de uma bola dividida quem ganha a equipa do Luanda City uma desconcentração insiste o Luanda City por intermédio do seu campeonato que é carregado puxado da camisola é lance para cartão é lance para cartão para o camisola para o jogador neste caso da formação do Elite puxou a camisola do jovem da formação do Luanda City o avançado da formação do Luanda City cartolina ajustada para o camisola número 13 número 2 número 2 deste caso Xavito o camisola número 2 lateral direito da formação do Elite Real que foi ajustado com a camisola com a cartolina amarela a passagem do 25º minuto desta segunda parte livre perigosíssimo contra a formação do Elite neste momento 25 minutos jogados igualdade aqui do R20 lá está o jogador da equipa do Luanda City preparado para a cobrança é aquilo que disse SAC Santos é mais um lance que exige qualidade para quem o cobra sim é para um especialista vamos ver se o número 11 do Luanda City é o Vânio vai ter esta qualidade o discernimento e a capacidade de poder confrotear essa bola parada em golo portanto não é fácil levou também um pouco distante uns 30 metros partiu para a bola o árbitro apita lá está Vânio no primeiro posto que a bola está que grande golo Camisola 11 Vânio ao estilo dos grandes do mundo bola parada exemplo de Toro mas é verdade que este aqui é um lance que fica para a história um lance que fica para a memória deste público presente aqui do R20 e também para todos aqueles que acompanham a transmissão da TV Belas Camisola 11 Toro a desfazer a igualdade 27 minutos dos Vânio Camisola 11 do Luanda City a desfazer a igualdade num lance de bola parada colocando muito bem no primeiro pão por isso está feito a mexida no placar Elite Real um Luanda City dois marcou Vânio está feito a reviravolta a equipa de Luanda City estava em desvantagem é verdade foi a procura do empate e agora desfez a igualdade dizer que temos no futebol angolano especialista de bola parada podemos aqui destacar Vânio e Toro e fizemos aqui um apelo aos nossos técnicos acompanhem a Liga Provincial de Futebol de Luanda temos jogadores com muita qualidade temos jogadores que podem sonhar não só no nosso giramola na seleção nacional e mesmo noutras paragens tem o caminho aberto é verdade agora o Rui Muniz insatisfeito vai fazer uma mexida dupla entrou o número 20 e o 18 mas caso entraram o Camisola número 20 Marega e também o 18 Yasmin pelo menos conseguimos divisar a saída do avançado Edvânio Camisola 9 então um outro que está do outro lado do outro lado está aí ao lado do segundo assistente já está fora das quatro linhas não conseguimos divisar pela distância está virado para nós vamos ver se ele der as costas aí já podemos ver de quem se trata mas de qualquer forma é o número 16 é o número 16 que saiu o número 16 é o Paulo que dá lugar então a um dos dois recentrados Yasmin e Marega é o Paulo Camisola número 16 chave rola bola e nesta altura que já está aberta a partir do Instagram a votação para distinguirmos então o melhor em campo desta partida quando restam-nos sensivelmente 17 minutos para o fim desta partida quando a equipa do Real insiste para o golo lá está Camisola onza R20 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 golo 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 a passagem do minuto 29 a passagem do minuto 29 Yasmin recentrados precisou apenas de 2 minutos no retângulo do jogo para restabelecer a igualdade nesta partida num lance de insistência o guarda-rede saiu aos papéis Yasmin repõe 2 para o Real 2 para o Luan da City foi uma atrapalhada aí na grande área é verdade que o guarda-rede ficou à procura da bola o número 16 do elite real que marcou agora o golo 18 é o Yasmin recentrado o Yasmin é verdade o número 18 é realmente um jogador com uma alta mobilidade e maturidade escondeu a bola tirou a bola o guarda-rede mais um defesa à sua frente e rematou para o golo com muita qualidade está feita a igualdade repõe a igualdade estava em desvantagem é verdade é uma mudança do técnico Rui Muniz e está a relação do jogo tem empate é verdade a equipa do Luan da City também adormeceu um pouco é verdade houve alguma atrapalhação na zona defensiva e logicamente a equipa do Luan aproveitou vamos aguardar falta ainda aproximadamente 20 minutos para jogar e tem muito o resultado ainda não está feito já vimos muita coisa no futebol 2 a 2 está relançado o jogo vamos aguardar quem será a equipa que tiver maior controle do jogo mais calma mais serena para poder chamar a si a vitória ou então levar até os últimos 90 minutos este resultado 30 minutos jogados nesta segunda parte dizer que o camisola 18 repousa a igualdade que não é revente trata-se do jovem recentrado Yasmin que é gêmeo do camisola 11 que também entrou nesta segunda parte é o Anza duas apostas do técnico Rui Muniz nesta segunda parte os dois a dar conta de si nesta partida o Yasmin Yasmin o gêmeo desta partida a fazer então a igualdade os dois do cabeçalouro que nem o camisola 7 do Pedro de Luanda e da nossa seleção o jovem Gilberto o Yasmin e o Anza são os jogadores que deverão trazer outra qualidade no processo ofensivo da equipa do Elite Real fico com algumas dúvidas como é que os jogadores com essa qualidade ficam no banco bem o treinador é conhece é que trabalha com eles durante a semana é verdade mas são jogadores que têm muita qualidade merecem a titularidade merecem mais espaço merecem mais tempo de jogo e o que eles estão aqui a demonstrar em campo é que têm muita qualidade são jogadores que não dão costas à luta estão à procura do golo estão à procura da bola vão ao encontro da bola os dois irmãos portanto os dois jogam na ala o Yasmin está no lado direito e o Anza está no lado esquerdo é verdade depois há uma dinâmica entre os setores é verdade estamos a ver agora a equipa do Elite Real está mais balanceada do ataque está a atacar com quatro o Toro e o Ernesto estão a empurrar a equipa do ponto de vista ofensivo com muita qualidade agora é preciso eficiência no último terço é preciso mais objetividade de uma altura o Camisola 11 foi retirado um corte mais um dos gêmeos o Camisola 11 que vieram dar uma nova dinâmica ao ataque da formação de Rui Muniz a equipa do Luanda City vai tentando impor-se mais uma vez pelo ataque procurando ultrapassar esta igualdade dois a dois 33 minutos jogados nesta segunda parte grande jogo de futebol insiste a formação do Luanda City mas quem ganha é o Real o Real que vai tentando transpor a bola sobre o ataque lá está Toro vai ganhando a bola no grande círculo tenta ser puxado pelo adversário mas controla com o esférico tenta abrir o Camisola 18 aqui mais aberto no lado direito conforme o ataque a sua formação entrada faltosa o árbitro não desdada lá está o Camisola 14 digamos o cabete o capitão que é a coisa da entrada faltosa a entrada de trás o árbitro pelo menos põe a mão ao bolso e vai mostrar a camisola a cartolina nesse caso a cartolina amarela para o Camisola a 6 da formação do Elite Real que é o Elisão olha o árbitro está a perder o controle do jogo o Camisola número 8 do Elite Real ceifou o seu colega o seu adversário o número 5 com muita gravidade é verdade que a equipa do Luanda se partiu em contra-ataque mas ele não teve a capacidade o primeiro assistente devia auxiliar o seu chefe também não esteve atento porque o número 8 o número 8 da equipa do Elite Real já merecia um cartão vermelho porque ele entrou com tudo gravemente com o número 5 da equipa do Goi que é o Beni é verdade e ele está muito maltratado infelizmente são coisas do futebol é preciso respeitar a integridade física do seu colega isto é um futebol depois do futebol depois do jogo à vida e eu julgo espero que não seja nada de grave mas é verdade que o número 8 o árbitro agora dirigiu só ele mostrou-lhe com o cartão amarelo mas devia ser o vermelho porque ele entrou muito de forma extensiva no seu colega agora ele está muito maltratado está a sair infelizmente não são realmente situações que acontecem no futebol mas é preciso muito cuidado preservar a integridade física do seu colega numa altura numa altura em que o jogo ficou parado por causa destes embolgues que houve administrações saco saco estamos a caminhar já para a reta final estamos com sensivelmente 38 minutos de jogo já começamos a divisar também quem será o homem do jogo nesta partida sim houve 4 golos um deles influenciou positivamente no empate não quer influenciar nada mas dá para ver que o nosso critério é aberto todos votam mas sou eu que ganha mas eu já tenho eu já tenho realmente na retina quem será o grande homem do jogo obviamente e chamamos a atenção dos nossos internautas tem o instagram para votar na página da tv belas para os nossos internautas também definirem participarem na definição do homem do jogo já agora um abraço para o mulabe ricardo ao joso achim ao jorge moraz ao mauro esqueleto ao jorge moraz já disse ao joaquim trindade ao mulabe ricardo ao joão domingo ao corré fernando na cuba todos os internautas que estão a acompanhar esta partida via online numa transmissão internacional da sua tv belas estamos aqui no R20 a acompanhar esta partida 9 minutos por se jogar estamos a caminhar para o ponto final desta partida empate duas bolas como é possível o árbitro vai sancionar aí uma falta o Guadalhães está fora da sua área de divisição é um jogador como outro qualquer é um jogador como outro qualquer o árbitro está a perder o controle do jogo ele não tinha nada que marcar falta devia dar sequência da jogada o árbitro Jika Fernandes está com os furos abaixo ele tem que interpretar melhor o jogo o árbitro Jika Fernandes conhece as leis de futebol mas tem dificuldade de interpretar o jogo na altura em que a formação do Luanda City vai controlando os féricos no seu meio campo estava a bola com o Camisola Seixão Bandito abre mais para a direita para o seu colega de equipa o Camisola Onze o Onze que é o Vani autor de um dos grandes golos desta partida Vani é um homem tecnicista que mostra classe nesta segunda parte pelo menos a equipa do Luanda City esteve empenhada e embalada para o ataque mas a equipa do Real vai tentando a sua linha defensiva a todo lugar não deixando que as linhas ofensivas da formação do Luanda City consigam ultrapassar então este monumental este monumento defensivo da formação do Elite Real estamos a caminhar para os minutos finais desta partida estamos com 82 minutos são 8 para os 90 do tempo regulamentar é tempo para votação os nossos internautas têm a linha aberta para escolher então quem será o homem de jogo ou seja The Man of the Match The Man of the Match que é uma distinção feita pelos profissionais da comunicação social apresentos aqui na transmissão na transmissão desta partida e vamos esperar também que os nossos internautas façam o mesmo para mais uma vez galardoarmos o jovem que se vai distinguir como o melhor em campo nesta partida 16ª jornada abertura da 2ª volta desta liga de futebol do Luanda 2 a 2 equipas as duas empaladas para o ataque lá está o Camisola 11 abertura mais para a esquerda e grande triangulação não consegue deixar a bola para o seu colega de equipa ganha o Real Elite Real que vai trocando a bola sobre o prazer no seu meio campo vai transpor a linha divisória insiste para o ataque deixa para um dos gêmeos Camisola 11 é puxado o árbitro diz o que? o árbitro diz falta falta contra a equipa do Luanda City vai fazer uma mexida agora na equipa do Luanda City mas me parece que o número 2 que vai entrar está assim com está triste não está a entrar com aquela vontade com aquela satisfação tem um semblante não sei se é devido o tempo falta muito tempo para entrar ou para o jogo terminar e ele não está assim muito é o Camisola número 2 Mito Mito Camisola 2 preparado para entrar numa altura em que na equipa do Elite também tem o Camisola 3 coreano coreano também preparar-se para dar os seus préstimos nesta partida numa altura em que prossegue o desafio a equipa do Elite Real lançamento sem grande objetividade a bola a cair nas mãos do que perdido do Luanda a City esta sem mais perca de tempo lança em profundidade corta de cabeça o capitão da formação do Elite Real Elite Real que vai controlar o esférico no seu meio campo lá está o Camisola 8 deixa para o seu colega da equipa que grande chapéu consiga a formação do Elite passando pelo primeiro adversário tem no lado esquerdo mais um dos gêmeos que no momento do Camisola 11 é o Anza puxa pelo primeiro adversário tanta simulação mais uma puxada na entrada da grande área empurrado mas este não controla o esférico ultrapassa o linha do fundo o linha do cabeceira é punta pede maliza para a equipa do Luanda é só para dizer que o Anza tem as características do Gilberto do Pedro do Luanda é verdade é verdade que do ponto de vista da sua mobilidade técnica a forma como ataca a profundidade com muita liberdade agora duas substituições saiu o número 4 saiu o número 4 que o Hugo para o seu lugar entrou o Mitol e ainda entrou o Camisola 17 Pedro por parte da formação do Luanda City olha com essas mudanças com essas alterações Victor Convilhã refrescar mais o meu campo é verdade que ele está inconformado quer ganhar quer conquistar os 3 pontos está muito incisivo na chamada de atenção dos seus jogadores é verdade que está a mandar a equipa a balancear para o ataque à procura do golo da desigualidade da desigualdade não será fácil é verdade porque as duas equipas estão realmente com muita vontade com muita crença quem vai ver o estudo esférico é o Marega Marega que puxou o adversário que é das casas o número 3 da defensiva da equipa do Luanda City o árbitro sancionou falta contra a equipa do Real o Elito Real que vai responder também com duas substituições olha segundo o árbitro o Marega fez uma falta ofensiva mas não nos pareceu mas ele está mais próximo de nós olha agora a equipa do Elito Real também vai operar duas substituições mais duas sai coriam o cabisola 3 para o lugar do cabisola 6 Elysão e vai entrar o número 14 14 é o Luís e sai o número 8 o Ernesto que já tem um cartão amarelo é um jogador muito violento entre aspas não dá muito na vista o número 8 mas ele mantém-se em campo agora ele vai sair foi dar um abraço ao árbitro é para queimar tempo mas é um jogador que tem que ser já muito bem vigiado é um jogador muito bom jogador no meio campo ele faz uma dupla no meio campo com o Toro ele mais defensivo e o Toro mais elástico mas é um jogador que pisa que está sempre no encalço da jogada e realmente por isso é que levou um cartão amarelo e já condicionado o árbitro o técnico o Rui Muniz preferiu trocá-lo tirar porque precisa de fazer um outro resultado aí vai a equipa do Luanda City é verdade agora na altura em que o jogador da equipa do Luanda City reclamava por ter sido puxado o árbitro não diz nada insiste a formação do Luanda por intermédio do Camisola 14 que é o cabete o capitão este que está do lado do Robado entrada faltosa por parte do jogador mas o árbitro mais uma repetição do meio do lance o árbitro volta não dizer nada mas agora sim agora dois lanços parecidos dois lanços parecidos o número 3 pelo menos devia receber uma reprimenda é você entrado coreano tecnicamente mas faltou a sanção disciplinar sem sobra sem sobra de dúvida o árbitro tem que controlar o jogo ele não pode deixar deliberadamente que os jogadores sejam aconçados como quiserem ele está lá para manter a ordem e a integridade física de quem está em campo a jogar o futebol lado esquerdo lá do esquerdo conforme a formação do Luanda City lá está o jogador do Luanda City a entrada a entrada da grande área da formação do Elite Real é o Caveto Caveto Barreira já formada com seu pé direito vai fazer o trizamento já está o capital já está o futuro para o lado passa para o segundo posto do segundo posto a sentido do segundo posto do tipo para o da formação do Elite Real é o Pepe Pepe Baliza Pepe Baliza já é futeuado tem um corte previdencial da formação do Luanda City arreveço é para aqui Pepe Baliza já é futeuado tem um corte previdencial da formação do Luanda City arreveço é para aqui para a luta real muito bem o seu camisola e não se entrar no Luís insiste a equipa no real muito bem efetuado lá está o toro tenta passar para o adversário o passo não chega para o seu colega da equipa ganha o camisola sete esta não controla o esférico tem mais 3 minutos por se jogar levanta a placa o quarto árbitro desta partida mais 3 minutos por se jogar aqui no R20 e que a equipa do Lita Real tentava embalar-se para uma ataca não consegue controlar o esférico a bola ultrapassa a linha do fundo pontapé do Baliza para o Luanda a City o Anja devia acreditar que ainda tinha capacidade de apanhar na bola não sei porquê que ele deliberadamente aterou sobre o levado lançamento da bola já efetuado a bola continua aqui da equipa do Elite Real a procura do golo que pode dar vitória à formação do Elite insiste Toro tenta ganhar o esférico muito bem controla a bola e reclamando a bola ter tocado na mão do seu adversário mas quem insiste é a formação do Elite ganha muito bem o City por interredo do seu Camisola 20 o seu Camisola 20 que está a fazer um grande trabalho nesta partida 90 minutos já jogados temos mais 3 por se jogar 3 minutos de compensações daqui a pouco vamos fazer a contagem dos votos dos nossos internautas e também dos profissionais da TV Belas para sabermos quem é o melhor marcador lá está insistência Camisola Mosa um dos gêmeos da equipa e a bola passa a escassos centímetros da baliza do keeper do Luanda City o keeper que podia ser muito bem surpreendido se marcasse o golo era um balde de água fria diga-se para a formação do Luanda City seria um checkmate os resultados aí fariam falta um minuto ou dois para terminar o jogo é verdade que o Maranga perdeu uma soberana oportunidade para o Luanda City fixar o resultado entre os dois não foi doce tremão não teve o discernimento necessário para poder desfazer a igualdade e vai ficar na retina ele vai levar isso mas pronto isso acontece só não acontece quem não está dentro das quatro linhas mas o Maranga tinha tudo para 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 fechar o resultado não teve a calma necessidade não teve a capacidade não foi competente para poder ser eficiente e eficaz nessa jogada do gol existe a formação do Luanda City trabalhando a bola no meio campo a formação do Elite Real a estrutural esfero é puxado o árbitro diz o que? é falta do camisola 19 o Koshishiba avançado e um dos melhores marcadores desta formação de azul e branco existe a formação do Elite Real dois minutos por se jogar lançamento em profundidade o corte de cabeça por parte da defensiva da equipa do Luanda City quem ganha é o Elite lá está a transformação passa por dois colegas do Camisola 14 lançamento uma bola que passasse agora o 8 o autor do golo no empate insiste a equipa do Real atenção pode ser perigoso tem dois adversários vai fazer jogo do pernas cruzamento grande triangulação quem ganha a bola é o Toro no meio campo cruzamento mas o corte da formação do Luanda City Luanda City embalado agora para o ataque em contra-ataque lá está Camisola é novo Camisola é novo e o árbitro dá por terminada esta partida numa altura em que até pareceu com os jogadores que ainda queriam jogar né dava-me esta impressão e no momento que a equipa do Luanda City estava embalada em contra-ataque para o seu ataque sim foi um ritmo aliás nós vimos uma ponta-final frenética as duas equipas à procura do golo é verdade com o maior domínio da equipa da elite real que nos últimos cinco minutos teve a maior oportunidade de golo através de Marega não foi possível é verdade vimos uma grande partida de futebol é verdade fizemos aqui um apelo aliás para quem acompanha o futebol provincial de Luanda que a equipa da elite real tem um jogador não marcou um golo é verdade é um jogador que tem muito para dar para o nosso futebol trata-se de Yasmin 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 Camisola 18 Yasmin Camisola 18 que é gêmeo foi para mim foi na minha opinião foi na minha opinião mas foi o jogador que mais se destacou do ponto de vista individual e coletivo a equipa do Luanda aliás nós vimos aqui duas equipas com 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 jogadores com muito talento jogadores com muita qualidade vimos aqui foi uma pena as duas equipas aliás seria doloroso podemos assim dizer se uma equipa saísse aqui sem conquistar pelo menos um ponto as duas equipas lutaram até o último foram muito sacrificadas foram duas equipas que foram à procura do golo e julgo que o resultado está foi podemos assim dizer não digo que foi o mais justo se é que há justiça no futebol as duas equipas saindo aqui com um ponto não foi possível conquistarem os três pontos mas nós acompanhamos aqui vimos uma grande partida de futebol fizemos aqui um apelo para que os treinadores técnicos das nossas equipas da primeira divisão e aliás esta TV Velas vai aos quatro cantos do mundo e vimos que tem aqui jogadores que sem dúvidas nenhuma têm merecem uma oportunidade nas equipas com outra com outros campeonatos equipas que têm outros objetivos é verdade que é preciso trabalhar essa juventude e é o futuro do futebol da Angola nós temos muito talento agora é preciso ser bem acompanhados darem outra qualidade uma boa logística ter um outro nível de vida e eles também assumirem a responsabilidade que têm em defesa pessoal a defesa da pátria a defesa dos seus comuns porque precisamos de manter a Angola hoje a nível internacional já atingimos a mesma nível do réquing da FIFA um outro já subimos um pouco mais fruto dos resultados obtidos no Can na Cotevoar e nós temos sem medo de errar que temos muito talento temos jogadores com capacidade de poder subir na sua carreira gradualmente até o mais alto nível até a alta competição o empate a uma bola é verdade podemos dizer que o resultado foi justo foram duas equipas compatíveis é verdade aos nove minutos o Toro inaugurou o marcador após foi o resultado que chegou até o intervalo é verdade uma vantagem do Luanda City que estava tinha na primeira parte algum domínio de posse domínio territorial e mais a equipa adversária Luanda City não se fez rogado foi atrás do prejuízo organizou-se saiu de forma mais organizada e aos 68 minutos o Luanda City inaugurou aliás desfez a vantagem com uma bola a zero muito bem foram as Sago Santos que é o nosso comentarista em serviço aqui na TV na transmissão desta partida que abre então a segunda volta da liga de futebol da cidade capital aguardamos a qualquer momento a passagem por esta zona de entrevistas dos treinadores das duas formações neste caso o técnico Rui da formação do Real e também o técnico Covilhã da formação do Luanda City recebo o sinal de que já se dirige aqui a zona de entrevistas rápidas da TV Belas o técnico da formação do Elite Real neste caso o treinador Rui do Sala o técnico Rui da tarde em direto para a TV Belas um empate um empate no jogo que a sua equipa teve diga-se o controle da partida pelo menos até ao meado da segunda parte Boa tarde tivemos efetivamente o controle da partida dava a sensação que o Luanda City esteja a dominar mas foi um domínio consentido por nossa parte os jogadores estão de parabéns assumem o empate a responsabilidade do empate era para cima daqui com vitória tentámos ao máximo seria uma prenda de aniversário porque amanhã completamos dois anos de existência dois anos de vida mas não deu o Luanda City também é uma excelente equipa uma equipa que está também a bater-se no zonal tem uma boa dinâmica os jogadores têm muito ritmo muitos jogos nas pernas mas os meus miúdos foram bravos conseguiram se bater e não saímos daqui com a vitória por um bocadinho assim a abertura da segunda volta muito campeonato ainda tem pela frente muito campeonato nós tivemos fizemos 16 pontos nesta primeira volta empatámos também no primeiro jogo do campeonato que foi com o Luanda City jogámos fora empatámos hoje jogámos em casa empatámos 2-2 da outra vez foi um paciência foi o resultado possível mas com todo o respeito pelo Luanda City que jogou bem bateu-se bem e lutou bem mas é aquele empate com sabor a derrota porque nós no fim podíamos ter feito com a baliza escancarada podíamos ter feito o golo mas paciência obrigado e parabéns pelo aniversário também ok muito obrigado palavras do técnico da formação do Elite Real que consente mais um empate no histórico diante da formação do Luanda City daqui a pouco o caro telespectador vai já poder saber quem é na ótica dos profissionais da TV Belas os profissionais da comunicação social quem é o homem do jogo uma distinção uma distinção que tem sido feita pelos profissionais e também pelos nossos internautas agora queremos ouvir também alguém ligado à formação do Luanda City numa altura em que vamos ouvir um dos jogadores da formação do Luanda City o Luanda City que consente um empate nesta partida como é que se sente? Sinto-me bem agradecer também a oportunidade que o Mestre Rui me concedeu sub-17 ser convocado para o jogo dos sênios apesar de não ter entrado só grato o jogo foi muito bem disputado foi um grande empate é o começo da segunda volta e ainda tem muito campeonato pela frente sim, tem muito campeonato pela frente espero ser convocado para mais e mais jogos e poder disputar o jogo nesse campeonato incrível muito obrigado ouvimos declarações do Camisola 15 da formação do Elite Real equipa que consentiu um empate caseiro um empate caseiro aqui no R20 diante do Luganda a sítio numa altura em que já está na nossa zona de entrevistas rápidas o técnico Rui Covilhã Rui um bom jogo foi um bom jogo foi um bom jogo um jogo bem disputado com muito sol também não ajudou uma primeira parte um pouco sem pouca com pouca intensidade digo por causa do sol os jogadores acusaram um bocadinho só segunda parte melhorou o jogo foi bem melhor principalmente na parte da minha equipa entramos um bocadinho apáticos na primeira parte corrigimos na segunda parte o que tínhamos que corrigir a equipe na segunda parte fizemos uma boa segunda parte conseguimos dar a volta ao resultado tivemos em vantagem e depois logo num lance nem tivemos tempo de gerir o 2-1 num lance quase controlado sofremos o 2-2 mas no cômputo geral eu acho que foi um bom jogo o Elite Real também tem uma boa equipa foi um jogo bem disputado Agora princípio do campeonato a princípio da segunda velha que venham os próximos jogos? Sim que venha nós estamos em duas frentes também tivemos que gerir um bocadinho porque já temos um jogo importante no sábado um jogo que define muito a nossa situação na segunda onda os nossos objetivos é um jogo bastante importante para nós tentamos gerir um bocadinho e preparar o jogo de sábado ok em duas frentes não é fácil nas condições em que a gente está gerir uma equipe em duas frentes não é fácil mas estamos aqui vamos trabalhar agora jogamos amanhã treinamos para preparar o jogo para sábado e ganhar Obrigado vimos declarações de Vitor Covilhã o técnico da formação do Luanda City que consegue um impacto fora de casa um impacto aqui no R20 numa altura em que já temos definido o homem de jogo trata-se do jovem Vânio da equipa do Luanda City Vânio Botardo uma distinção merecida por tudo aquilo que faz ao longo dos 90 minutos muito bem merecida trabalhamos bem então merecemos o que nós trabalhamos ela esperava esta distinção da TV Belas não não esperava vai continuar a trabalhar vou continuar a trabalhar e dar uma moça segunda 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 volta já começou agora que vem os próximos jogos que vem que vem que estamos preparados para isso felicidades então obrigado ouvimos o jovem Vânio que agora vai receber este galardão esta medalha por parte do nosso comentarista o SAC Santos ao jovem Vânio cabajola número 17 da formação do Luanda City ele que de resto é o homem é o número 11 diga-se ele que é o homem do jogo ou seja the man of the match que é o jogador que mais evidenciou-se nesta partida e mereceu a votação não só dos profissionais e também de todos aqueles que estão a acompanhar nesse caso os nossos internautas por isso despedimos-nos então e desejamos felicidades ao jovem obrigado igualmente ouvimos então as declarações do jovem cabizola 11 da equipa do Luanda City ele que foi considerado o homem do jogo partida terminada 2 a 2 vamos aos comentários da elite real entrou melhor no jogo e aos 9 minutos todo não desferiu um nasceu com o jogo inaugurou o marcador num livre bola parada com muita qualidade muita competência muita competência a partir a partir daí isto aos 9 minutos a equipa do Luanda City não se ferrugada foi atrás do prejuízo como só o diz Erz fechou as linhas de passe não permitiu algumas vilidades da equipa adversária embora com também com algumas oportunidades de golo mas não teve êxito e foi com esse resultado que a equipa da elite real chegou aos fins dos 45 minutos na segunda parte a equipa do Luanda City o seu técnico Vítor Comilhão mexeu no xadrez fez algumas alterações refrescou o meu campo e numa jogada de envolvência do ataque boca a loca que acabava de entrar só esteve aproximadamente 5 minutos desfez a vantagem empatou e balanceou a equipa para o ataque a equipa moralizou-se teve realmente surgiram mais algumas oportunidades mas não foi possível desbobinar um outro futebol a não ser aquele que já estava que era a estratégia do seu técnico jogar mais nos corredores pautar o jogo a sair com alguma cadência com mais qualidade sobretudo nos corredores e foi assim que a equipa desfez o empate através do jogador do Vânio que realmente e aliás foi uma reviravolta porque o Vânio e aliás foi por isso que nós que os internautas o premiaram como melhor em campo porque ele embora que o critério seja aberto foi ele que realmente desfez a igualdade a partir daí a equipa também baixou um pouco o seu ritmo a equipa da elite real acreditou o seu técnico Rui Muniz fez algumas mexidas no xadrez sobretudo refrescando o ataque e numa jogada de envolvência Yasmin Yasmin empatou a partida que chegou até os 20 dos 90 minutos o resultado justo podemos assim dizer com este ponto a equipa da elite faz 17 e o seu adversário Luanda Silva 19 a arbitragem desafiada pelo Sr. Jica Fernandes com alguns altos e baixos não teve qualquer influência do resultado mas saiu daqui com a nota 3 nota 3 para o 3 da arbitragem liderado por Jica Fernandes nota 3 neste jogo entre o elite real e também o Luanda 7 jogo que terminou empatado a duas bolas quanto a nós é tudo esta transmissão da TV Bellas transmissão internacional online voltaremos a estar juntos na próxima oportunidade no jogo que dá seguimento já a segunda volta desta liga profissional de Luanda a todos continuação de uma boa tarde já a princípio de noite na capital estamos juntos e aí e aí Obrigado.